Tomar um banho aqui pra gente partir, meu chat. Comi, mozinho. Comi o quê? Eu comi... Um tabaco be... AAAAAAAA! O que é a boninha que dá, mano? Eu olho lá pra essa porra aqui e não vejo nada. Você vê esses porquinhos... Foi, porra! Tá funcionando por quê, caralho? Eu sou cego. Porra! Na conta não! Filha da puta! Porra! Aí fode o motoboy, caralho! Puta cabalão! É horror! Não é ruim, tá ligado? Menino, o calão tá grande. Ninguém aguenta dar dentro de casa. Um ventilador, um três. Bem pertinho, é meio que nada. Eu tô quase passando mal. Vou tomar banho no quintal. Não sei se eu tô em Fortaleza, em Teresina ou em Sobral. Tomo quatro, cinco banho. Mas o calor é tudo. Parece que eu tô fazendo workshop no inferno. Sou de meio dia tão quente. Que chega e dói na vista. Se duvidar, dá pra fritar. Fala um pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando. Os anjos com sua risada. Volta aqui, Tiago! Volta aqui!